Bom pessoal, volvendo de hoje, vamos ver um palco, olha a cabeça, é sobre PS3 e PS4. Bom, o PS3 é um videogame muito bom. A sétima geração, ele tem 256 bits, aproximadamente. Então essa geração, ela é interessante, você tem a aquisição dela, por conta de que é um console bom. Ele trabalha em resoluções de 720p e de 1080p. O que seria isso? 720p são o número de linhas que você tem na hora que se forma a imagem. Então você pega a quantidade de colunas, mil e poucas colunas, multiplica por 720 e vai dar os milhões de pontos na tela. Então, no caso de um jogo de 1080p, você vai ter o jogo, você vai ter um número X, mil, sei lá, mil, seiscentos e trinta linhas, colunas multiplicadas por 1080 linhas. Então você multiplica e dá a quantidade de milhões de pontos que você vai ter na tela. Então é ponto pra caramba. As antigas TVs de Turbo, elas diziam até 480p. O nome P significa Progressive. Nós temos o que? É... 1080p. Progressive. E 1080i. O i é de entrelaçado. O que é isso? Je. Veja só. Quando você tem um jogo que ele é entrelaçado, ele vai fazer as linhas impares e depois as linhas pares. E ele vai entrelaçar isso. Pegue um pouco da imagem. Por que? Claro que isso é questão de, sei lá, microsegundos, mas você vai ter um pouco de perda da qualidade gráfica em relação aos 1080p Progressive. Mas está tudo em alta definição. O Progressive 1080p ou 720p significa o que? Que ele faz as linhas pares e as linhas ímpares ao mesmo tempo. Então se você tem um jogo de 30 frames por segundo ou de 60 frames por segundo, você vai ter 60 imagens sendo jogadas por segundo. Os 60 quadros jogados por segundo já formados as linhas ímpares e pares. No caso do entrelaçado, você vai ter a metade. Porque uma hora ele vai jogar as linhas ímpares e outra ele vai jogar as linhas pares e formar a imagem. E você vai ter, vamos dizer assim, metade do ciclo. Mas não deixa de perder a qualidade gráfica. São pequenos detalhes que não são perceptíveis. Então vamos falar um pouquinho do Playstation 4. Eu vou colocar aqui o jogo Tomb Raider. Tomb Raider, desculpem-me. O jogo Tomb Raider, onde ele já é um jogo. Ele tanto como o jogo Rememberment. Eles são jogos já produzidos com uma nova tecnologia da Sony. Criada pelo Playstation 4. Eu diria que agora que estão saindo jogos legais. Entendeu? Para PS3. O PS4, ele é uma máquina potente. O Xbox One também é outra máquina potente. O que você tem? Você tem efeitos de partículas absurdamente realistas. Entendeu? Então você tem praticamente jogos, coisas ultra realistas. Entendeu? Então vamos lá. O jogo Tomb Raider. O jogo Rememberment. O jogo Bioshock Infinite. Temos ali Devil May Cry também. Temos aqui... Domínio Binary. Binary Domain. Domain. Quer dizer assim que se pronuncia. Então você tem esses jogos. E ele já tem uma quantidade de partículas e uma gráfica muito elevada. No Playstation 4 ela se torna ultramente elevada. Então vamos iniciar aqui o Tomb Raider. Para você ter uma noção do que eu estou falando. Então é o que que está acontecendo. O PS4 é um jogo muito bom. O Xbox One muito bom. Então a nova geração ela só tem um probleminha. Todo console quando lança, ele sempre acaba. No Brasil. Por conta dos impostos, porque é lançamento, porque é novidade. Então o pessoal corre atrás desses jogos. E assim, para quem tem essa ansiedade de querer comprar logo. É assim, você vai pagar mais caro. Não é uma coisa que você poderia pagar menos. Pagar um preço melhor se você esperar mais um pouco. Não estou dizendo aqui para você não comprar. Se você ficar à vontade. Você tem que ver também o fator de estabilidade térmica. Porque alguns jogos são ótimos. Nos países europeus. E aqui eles têm uma coisa de aquecimento. Por isso que existe uma coisa chamada de pasta base. Embaixo, vamos dizer assim. Para refrigerar embaixo da placa de circuito ou acima da placa de circuito. Nesses países ela dá uma estabilidade térmica. Porque são países muito frios. Então geralmente eles fazem o que? Eles usam esse tipo de coisa para que o console não esfrie demais. Porque também é um problema. O superaquecimento é um problema. Mas a umidade também é um problema. Muito pior do que o sobreaquecimento. Porque ela oxida. Ou seja, ela enferruja os componentes elétricos. E a ferrugem você vai ter que trocar o componente. E aqui no caso você tem nano componentes. Você não tem componente. Você pode ter micro componentes. Mas você tem muitos nano componentes. Então são coisas. Capacitores, resistores. E os tamanhos ínfimos. Pequenos demais até. Vamos dizer assim. Esse aqui é o jogo do Tomb Raider. Tomb Raider. E eu queria ter mostrado a cena anterior essa. Que é uma cena muito interessante. Mas não se parece aqui. Você está vendo que os efeitos de partículas aqui são excelentes. A grafica do game aqui. A encanação de Lara Croft com o cenário. É uma coisa absurda. Isso já vem da escolinha do jogo Unishap 3. É que tem essas cenas. No meu caso aqui. Tomb Raider. Claro, claro. e vem aqui o maníaco da Foice aqui está dizendo o seguinte quando ele se aproximar de você você tem que apertar ele vai dar um vacilo tem que atingir e o triângulo lá fora faz empurrar ele toma ele pé então você tem poucos segundos para mirar ele já pediu para recarregar a arma deu uma recarregada na arma apertei bola e vacilou então você vê um pouco da interação do jogo eu quero dizer assim das animações quando Lara estava correndo, fugindo ela tinha uma determinada interação aqui como ela está em uma situação mais tranquila onde ela não está correndo perigo de nada então a interação fica mais animação de Lara ela fica mais tranquila ela anda ela não fica em uma postura defensiva ela corre normalmente ela não corre de outra forma e uma dica quando você vai estar explorando o estágio você tem esse instinto dela quando você fica parado, o instinto ele fica em preto e branco e você vê as coisas que você pode interagir com o Irritma e com o Assassin's Creed mas como Irritma, Absolution então o que acontece? quando você se movimenta você tem um pequeno intervalo de tempo onde essa animação aqui onde esse instinto ele acaba quando você se movimenta vamos colocar a o arco e flecha você está andando aqui eu ligo o instinto andando um pouquinho você tem alguns segundos onde você pode ver os objetos dos oponentes por algum tempo do que se você ficar parado eu vou andar e você vai ter esse tempo aqui para poder fazer esse tipo de coisa eu vou espalhar um pouquinho mais aqui vou tentar fazer a coisa sempre no jogo de Lara Croft observe esses pequenos detalhes por exemplo eu observei aqui e uma escada ali mesmo quebrada ela poderia dar acesso a algum lugar quando você está aqui se eu estou aqui eu observei que tem uma escada quebrada geralmente as pessoas ignoram isso mas ela é importante porque ela pode ir nesses locais escondendo os tesouros que não tem mais nada para interagir então eu tenho que fazer o que? procurar uma tocha está vendo o que eu estou falando? eu estou em movimento aqui o instinto fica com um ou dois segundos o item que você quer ou os itens que você pode interagir eles ficam em destaque se tem uma forma de se pegar uma tocha e se queimar aquele aqueles objetos que estão ali acho que por aqui não vai dar não vamos nessa tem que saltar aqui tentar de alguma forma conseguir essa tocha voltar para lá acender o fogo e ver o item que vai cair pronto aqui já tem um ponto de save esse ponto de save aqui então você pode salvar alguém e e aí aumentar as habilidades dela vamos ver se eu tenho alguma habilidade e vou então onde está eu tenho zero pontos de habilidade eu tenho 266 fragmentos vamos clicar em equipamentos eu tenho melhoria de ar eu já fiz todas as melhorias de ar então eu tenho outros itens como o rifle como a pistola e a ferramenta é essa vamos dizer assim uma espécie de martelo e picareta uma espécie de picareta que ela sobe em flocais e no início quando ela não tem nenhum upgrade ela não posso ir a determinados locais no caso Lara esses upgrades você consegue em determinadas caixas ou você vai passando de nível e vai ganhando esses itens então aqui eu tenho esse aqui eu já comprei esse aqui eu já comprei esse aqui ele está custando 350 fragmentos esse aqui 300 fragmentos então não tem fragmentos o suficiente já essa aqui a abertura de ejeção polida a abertura de ejeção polida aumenta a frequência do tiro pronto eu posso adquirir ou eu posso visualizar ela vocês estão vendo essa parte marcada o pente duplo que ela não tem pente duplo ainda isso aqui já está equipado essa fita aqui você tem aqui o que? esse cabo aqui mas eu não tenho dinheiro suficiente o suficiente isso aqui é arma sem ele isso aqui é arma polida isso aqui é arma normal isso aqui é arma com pente duplo isso aqui com essa abertura de ejeção polida que ela ela dá mais tiros uma coisa meio artesanal então lá ela tem que sair dessa ilha para sair dessa ilha ela tem que descobrir o que aconteceu então a história é bem interessante deixa eu ver aqui se eu tenho como melhor a pistola ela tem um livro eu já mostrei já e ela tem também a pistola por aquilo que pareça eu não fiz nenhuma melhoria nessa pistola bem distendido eu quero alguma coisa que aumenta a precisão dessa pistola tem o acalmamento de arma dá uma compensação no custo da arma melhora a precisão causando mais dano eu estou pensando em precisão dessa arma ela adquiriu esse item para a coisa não ficar tão chapa vamos partir para a ação então aqui eu já salvei pretendo baixar uma tocha isso fica para o próximo vídeo pessoal esse é mais um bate-papo mesmo sobre o PS3 e o PS4 eu falo da gráfica aqui você vê você tem as plantas no caso todas elas estão em movimento com uma animação constante você tem aqui a fumaça você tem aqui essas partículas voando aqui elas vão estar muito mais eu vou ter muito mais em um PS4 porque tem aqui essa planta aqui que quando você passa por ela há uma interação independente do custo eu acho que você tiver essa interação ela é maior isso é muito maior no PS4 ele falou que tem está em uma posição localizar a posição dele e tentar chegar lá para sobreviver voltar para chegar lá então aqui vamos vamos falando de partícula pronto o jogo infelos de PS4 o PS3 eu não conseguiria fazer mais ele de partícula é 9 e são partículas de luz muito perfeitas então pessoal até o próximo vídeo e assim é uma boa condição ter o preço do PS4 mas assim enquanto você tiver o PS3 curta bastante porque eu acredito que ele não vai sair de linha instantaneamente entendeu e assim é um game uma plataforma que você tem a PSN a PSN Plus e a PSN que estão sempre colocando jogos para você então esse é o papo que eu estou falando para você pessoal a maioria das empresas quando a Microsoft e a Sony quando lançam os seus consoles da próxima geração geralmente eles colocam um preço mais alto por conta da procura do produto e o que acontece a outra plataforma anterior geralmente eles esquecem mas no caso do PS3 eles não esquecem porque a PSN ela dá você inúmeras opções de games entendeu então é uma coisa que vai estar sempre em continuidade é claro que é indiscutível que a próxima geração que vem aí é é absurda eu acho que no caso do PS2 a Sony foi obrigada a lançar o PS3 para concorrer com o Xbox 360 graus então muitos jogos para o PS2 eles é ficaram para a próxima geração já no PS3 muitos jogos vão para a próxima geração no caso do PS2 ele teve o tempo dele e o PS3 eu acho que está um pouco precipitado eu acho que devia dar mais tempo e fazer mais jogos de PS3 antes de ter lançado o PS4 porque isso é bom para nós que usamos o aparelho tá bom é isso aí pessoal e no próximo vídeo a gente vai ter um papo melhor eu vou ter um vídeo somente para conversar sobre isso mas aí futuramente se Deus quiser se eu fizer a aquisição de um de um Playstation 4 ou de um Xbox ou um Warner eu vou estar postando aqui para vocês fazendo vídeos com essas plataformas Por enquanto eu estou fazendo meus vídeos com o Playstation 3 Por enquanto é só pessoal